Juvenal ou Repórter Nesse caso aí, o que é ela aí? O dela aí é... Mas são oito pessoas, cinco mulheres e três homens? Isso, vão tudo para a audiência de custódia lá no Tribunal de Justiça Aí tem crimes de assalto, de tráfico de drogas, homicídio Homicídio, tráfico, lesão corporal de natureza gravíssima São quantos hoje na central? 73 73 Olha, portanto aí 73, continua o problema da superlotação Aqui na central de flagrantes, no centro sul da capital As pessoas que nós estamos mostrando estão exatamente sendo conduzidas para audiências Como disse, são mulheres e homens que devem crimes de toda a natureza aqui na capital Você observa ali, olha, tem uma senhora já de idade que a gente mostrou aí Possivelmente tem 65 a 70 anos E nós estamos acompanhando a saída dessas pessoas Que já estão à disposição da justiça aqui no estado do Piauí Eles estão sendo conduzidos aí para audiências em seguida para os presídios do estado Juvenal ou Repórter Apoio 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 Apoio